Olá, sejam bem-vindos à Central do Enem. Eu sou o professor Márcio, de Matemática, e nós estamos aqui para fazer mais uma aula nessa nossa preparação, nessa nossa caminhada para a prova do Enem. Nesta aula, vamos estudar sobre, primeiro, uma noção algébrica e geométrica de um par ordenado. Depois, o que é um produto cartesiano entre dois conjuntos? E vamos finalizar com uma ideia de relação e função dentro da matemática. Então, vamos desenvolver a nossa primeira ideia, a noção algébrica e geométrica de um par ordenado. O que é que eu digo aqui para a gente considerar? Observe a figura abaixo, onde consideramos dois pontos vermelhos no quadro e um sistema de eixo cartesiano. Então, vamos marcar aqui, olha, um primeiro ponto, depois outro, e vamos colocar esses dois pontos em um sistema de eixos cartesiano. Vou marcar aqui o eixo horizontal, o eixo x, também chamado de eixo das abscissas. Vou marcar também o eixo y, também conhecido como eixo das ordenadas. E agora, turma, a gente vai pegar aqui o nosso pincel e fazer algumas considerações. Por exemplo, veja, isto aqui, olha, que eu coloquei no nosso sistema de eixo cartesiano, nada mais é do que uma representação geométrica de dois pontos. Eu vou colocar aqui, então, esse camarada aqui, como sendo o ponto P1, certo? E esse outro camarada aqui, como sendo o ponto P2. E vou fazer o seguinte, olha, esse ponto P1 aqui, ele vai ter aqui uma abscissa, que eu vou chamar de x1, e ele terá uma ordenada, que eu vou chamar de y1. Então, da mesma forma, o ponto P2 aqui, olha, terá uma abscissa, que eu vou chamar de x2, e terá uma ordenada, que eu vou chamar de y2, certo? Vou puxar aqui o nosso caderninho e fazer algumas anotações, algumas considerações a respeito disso aí que nós acabamos de falar. Então, veja só, aqui nós temos os dois pontos P1 e P2 colocados no nosso sistema cartesiano e localizados pela sua abscissa x1, y1 e, no caso do ponto P2, a sua abscissa x2, y2, certo? Então, aqui nós temos a representação algébrica dos dois pontos P1 e P2 no nosso sistema de eixo cartesiano. Então, P1 e P2 são a representação geométrica dos dois pontos e x1, y1, x2 e y2, eles estão representando algebricamente esses pontos P1 e P2, certo? Então, a esse arranjo aqui, x1, y1, x2, y2, nós chamamos de par ordenado, certo? Então, aqui eu tenho o par ordenado x1, y1 e o par ordenado x2, y2, certo? Então, essa é uma noção importante para que a gente possa ir entendendo os próximos itens que a gente vai estudar agora há pouco. E o que seria, então, o nosso produto cartesiano? Isso aqui é uma ideia também importante que vai ser usada mais adiante. Então, vamos ver aqui. Considere dois conjuntos A e B não vazios. Chama-se de produto cartesiano entre A e B e representa-se, olha aqui, turma, por A vezes B, ou seja, A cartesiano B, ao conjunto formado por todos os pares ordenados x, y. Veja que aqui eu já começo a usar a ideia de par ordenado, onde x pertence ao conjunto A, que é o meu primeiro conjunto, e y pertence ao conjunto B, que é o segundo conjunto. Então, o x pertence ao primeiro conjunto e o y ao segundo conjunto, certo? Então, isso que nós escrevemos aqui, pessoal, isso que está escrito aqui nesse texto, está representado por uma sentença algébrica bem aqui embaixo. Lembre-se que em aulas anteriores eu já falava sobre isso com vocês. Nós precisamos entender que a matemática também é uma linguagem e, por ser uma linguagem, ela tem a sua simbologia própria. Então, isto aqui é uma sentença algébrica que representa matematicamente o que está escrito aqui nesse texto. Então, A cartesiano B é o conjunto formado por pares ordenados x, y, tal que o x pertence ao conjunto A, que é o primeiro conjunto aqui, e o y pertence ao conjunto B, que é o segundo conjunto, certo? Vamos ver como é que isso fica melhor entendido através de um exemplo. Vou pegar o nosso pincel aqui novamente. Observe, eu tenho o conjunto A formado pelos numerais 1 e 2 e o conjunto B formado pelos numerais 3 e 4. Aqui ele pede para eu resolver, para eu achar A cartesiano B. Então, eu vou formar aqui um conjunto constituído por pares ordenados, onde o elemento x sai do conjunto A e o elemento y cai no conjunto B. Então, olha aqui no conjunto A. Eu posso pegar o numeral 1 e 3 e formar um par ordenado, bem aqui. 1 e 3. Pronto. Depois, eu posso formar outro par ordenado, 1 e 4. Depois, posso formar outro par ordenado, 2 e 3. E, por fim, posso formar outro par ordenado, 2 e 4. Então, observa, eu formei aqui pares ordenados, certo? 1 e 3, olha só, 1 e 3. Depois, 1 e 4. Depois, 2 e 3. E depois, finalizei com 2 e 4. Então, isto aqui é justamente o produto cartesiano entre A e B. Se eu fizesse aqui o produto cartesiano entre B e A, essa ordem é importante, certo? Eu agora vou sair do conjunto B para o conjunto A. Então, eu teria aqui, olha, observa só, 3 e 1. Viu como mudou a ordem? Agora, eu estou indo de B para A. 3 e 1, 3 e 2. Depois, eu posso fazer 4 e 1 e finalizo com 4 e 2, certo? Então, aqui eu fiz B cartesiano, B cartesiano A. Essa aqui eu vou deixar para você fazer em casa, o produto cartesiano de A com ele mesmo. Agora, eu te pergunto, e se eu quisesse, por exemplo, pegar o produto cartesiano entre A e B e fazer essa representação através do diagrama? Como é que isso poderia ficar? Então, olha só, vou pegar aqui o nosso pincel novamente e vou utilizar o diagrama agora aqui. Olha só, vou fazer aqui essa representação no diagrama para A cartesiano B, certo? Então, eu vou pegar aqui, olha, vou colocar aqui o conjunto A, certo? Depois, o conjunto B, ok? E vou marcar aqui os elementos do conjunto A, 1 e 2 e depois 3 e 4, certo? O que eu vou fazer agora? Agora, vamos pegar e relacionar os elementos aqui entre A e B. Eu posso fazer 1 e 3, depois 1 e 4, depois 2 e 3 e finalmente 2 e 4, certo? Então, eu peguei esse produto cartesiano entre A e B e representei aqui pelo diagrama, certo? Então, essa é uma ideia importante que vai ser usada mais adiante quando a gente falar de relação e função. Então, eu chego aqui em um ponto que é importante na nossa aula de hoje, que é justamente o desenvolvimento da ideia de relação e função. Esse tópico é tão importante que a nossa próxima aula vai ser uma aula todinha sobre isso aí. A gente vai desenvolver a ideia de relação e função de forma mais detalhada na próxima aula. Mas hoje eu já quero dar para você aqui uma boa ideia de pelo menos o que que vem ser uma relação do ponto de vista matemático, tá bem? Então, para desenvolver essas ideias, vamos considerar os exemplos abaixo. Veja na tabela onde relacionamos a quantidade de um produto e o seu preço. Então, nessa tabela que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, eu vou fazer uma relação bem simples, a relação entre a quantidade de feijão e o preço desse feijão. Isso aqui é uma ideia bem próxima de cada um de nós. Às vezes a gente vai num mercado ou no supermercado, enfim, no mercantil, e a gente facilmente relaciona a quantidade de um alimento e o preço dele. Então, por exemplo, 1 kg de feijão custando R$ 6,00, 2,12 kg, 3,18 kg e 4,24 kg. Então, observa uma coisa aqui importante. O que foi que eu fiz aqui? Eu estabeleci uma relação, né? Eu fiz um relacionamento aqui entre quantidade de feijão e preço, ok? Então, essa tabelazinha aqui que a gente descreveu, ela é um tipo de relação. E o que ela está fazendo? Ela está relacionando a quantidade de feijão e o preço, ok? Bom, e eu diria o seguinte, se eu quisesse representar essa tabela usando o diagrama, também dá para fazer, eu posso aqui fazer o seguinte, olha, eu pego aqui e crio para nós um conjunto aqui, que é o conjunto da quantidade de feijão, um outro conjunto que vai me dar o preço, certo? E aí, dentro desses dois conjuntos, eu marco aqui, olha, quantidade de feijão, um quilo, dois quilos, três quilos, quatro quilos. Eu posso relacionar com o preço. R$ 6,00, R$ 12,00, R$ 18,00, R$ 24,00, certo? Então, olha só, eu tenho aqui que para um quilo de feijão o preço é R$ 6,00, para dois quilos o preço é R$ 12,00, para três quilos é R$ 18,00, para quatro quilos é R$ 24,00. Então, olha só, observa que, na verdade, eu coloquei uma situação bem prática aqui e aqui eu já estou usando a simbologia matemática para representar essa ideia que eu descrevi aqui na tabela. E olha, eu posso fazer mais, eu posso escrever bem aqui uma relação R entre os conjuntos F, que é a quantidade de feijão, com o conjunto P, que é o preço. Então, essa relação entre a quantidade de feijão, que eu estou representando pelo conjunto F, e o preço, que eu estou representando pelo conjunto P, eu posso representar dessa forma. Veja só, para um quilo de feijão, o preço é R$ 6,00, para dois quilos de feijão, o preço é R$ 12,00, para três quilos de feijão, o preço é R$ 18,00, para quatro quilos de feijão, o preço é R$ 24,00. Veja só. Observa qual foi a ideia que eu quis desenvolver aqui com vocês. Eu peguei uma situação problema no nosso cotidiano e usei as ideias desenvolvidas nos momentos anteriores da nossa aula de hoje. E acabei aqui finalizando essa representação utilizando o conjunto formado por esses pares ordenados aqui que apareceram para nós. Então, observa como a matemática acaba funcionando. Quer dizer, um item vai dependendo do outro. Então, a gente veio construindo essa aula de hoje, turma, com a ideia de par ordenado. Par ordenado representado por um ponto, ou seja, a representação geométrica desse par ordenado. Desse ponto, no sistema de eixo cartesiano, nós utilizamos as coordenadas dele para localizar esse ponto no sistema de eixo cartesiano. Depois a gente viu a ideia de produto cartesiano, agora desenvolvendo a ideia de relação, relacionando duas grandezas, a quantidade de feijão e o preço. E, para a gente ter uma ideia um pouquinho mais próxima do que seria uma função, não se preocupe que na próxima aula a gente vai descrever isso aqui com muito detalhe, uma função, pessoal, é um tipo especial de relação. Então, nesse exemplo específico que eu coloquei aqui na aula de hoje, esta relação é um tipo de relação especial que a gente chama de função. Então, vou deixar aqui um último detalhezinho para a nossa próxima aula. Uma função, pessoal, nada mais é do que um tipo de relação especial. E essa ideia, essa definição, a gente vai construir com muito mais detalhes, com muito mais exemplos nas próximas aulas. Você vai ver que essa ideia de função é muito utilizada na física, é muito utilizada na química, é muito utilizada na física. Então, fique tranquilo que essas duas ideias de relação e função a gente vai voltar a abordar nas nossas próximas aulas e isso vai ficar de uma forma mais clara para vocês, definido de maneira mais técnica, de maneira mais precisa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, eu espero que tenha ajudado e a gente tem um encontro marcado para as nossas próximas aulas. Ok? Até logo. Obrigado.